Nós estamos aqui com o Egídio, diretamente de Bogi das Cruzes, hoje dia 7 de setembro, e ele sinalizando que a liberdade, olha, até a polícia está olhando, a liberdade é isso aí. Opa, você viu? O cara bateu continência, cara, não tem jeito. É porque 7 de setembro representa a nossa liberdade. Então é isso aí. E está registrado. Até a nossa força tática da polícia aí reconhece a nossa liberdade. Aí, ó. Certo? Aí. Abençoando a viagem, ó. E é isso aí, ó lá. E aqui tem sal do continente americano inteiro. Aqui, ó. Então é pra levar bons fluidos. É isso aí, cara. Olha lá. Conta essa história pra nós, esse vídeo, daquele molequinho ali, ó. Por que tem esse molequinho aqui? Esse aí é um garoto da África, do Congo. Pesquisas dizem que no Congo é que tem as maiores picas do mundo. Tá aí. Esse aí é o negão da pica grande. Valeu. Um abraço, obrigado. Valeu, cara. Puta merda. Vamos lá, gente. Vamos. O policial, o policial, o policial vai ser continente. É, valeu. Você vai pegar o alvo? Vou.